O que? Como... Como entraram aqui? Caramba. O que fizeram com o Pradip? Pradip e Prasati. Nada. Ele tá bem. Eu peguei o cartão de identificação dele na academia. Oi. Tchau. Oi, senhora. Tudo bem? E o Sven? Comprimei a carótida dele pro cérebro ficar sem oxigênio. O quê? Isso deve ter doído. É como se fosse uma sonequinha. Ficar mole e ver tudo preto. Aí, não se preocupa. Ele vai acordar. Ou pode ser que não. O quê? Temos que ir. Se estivermos no prédio, na próxima varredura de segurança, iremos pra prisão alemã. Aí vai ser snitchell. Todo dia. Até que eu gosto de comidinha alemã. Sabina, você pega o calisto no cofre. Helena, pega o protótipo do seu laboratório. E eu vou distrair a segurança. Ok. Tá pronta? É, bate aqui. Girl power. Obrigada. Sem vomitar. É, bate aí. Música Muito estranho Minapão Ganhou o fim Opa Não Posso não escutar? Não escuto, o que houve? Talisto sumiu Não está aqui, alguém chegou antes Ih, o caldo entornou, consegue identificar? Conseguiu um cara chamado Peter Fleming Vamos ver o que a Helena vai conseguir Peraí, podemos ter outro problema O Pradip acabou de chegar Ele não foi pra aula de spinning Mas ele teve até desconto no grupo 1 Pois é, ele está aqui Raul Fala Estamos com o Pradip Prasad aqui Mas o sistema diz que ele já está no prédio É, está dando um erro Eu acho que o computador pensa que Helena Howling é ele Eu estou te mandando uma imagem da Helena Howling Manda para os seus homens Precisam detê-la para interrogatório Está bem Ela está no laboratório Vamos lá A cavalaria está entrando Vai pegar fogo, meninas Ai, eles já sabem Para o local combinado Sabina Dessa vez está difícil Preciso que você faça uma coisa Que chame bastante atenção Ai, são tantas ideias Howling Onde ela está? Onde ela está? Espera, espera, espera O que foi? Pegamos ela Onde? Aqui No 11 Pessoal, ela está no 11 Nível 11 Banheiro feminino